Eu vou deixar você adorar, pega na mão de quem tá no arco aí Pega na mão de quem tá no arco, deixa Jesus se encher na sua mente Começa a sentir a presença e a graça de Deus aí Pega na mão de quem tá no arco, deixa Jesus se encher na sua mente Pega na mão de quem tá no arco, deixa Jesus se encher na sua mente E de igreja, em igreja, em igreja Nós precisamos ser influenciado por este nabundo Na segunda... Na terça... Na quarta... Quando o João Batista viu Jesus Ele disse, eu não sou digno de exatar a saudade dos pés dele Porque eu batizo com água Mas ele batiza com o Espírito Santo E com fogo, 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 fogo Quem pode adorar Deus pelo fogo? Quem pode adorar Deus pelo fogo? Hoje vai encerrar aqui Eu falei aqui hoje Que o meu primeiro púlpito de pregar foi o meu primeiro bambuzeiro Que ele estava com um monte ao vivo Primeira igreja que eu preguei E esse bambuzeiro lá no Desafio Jovem Ele produz muita palha seca Muito Quem vive e tem si que o chaco pequeno Aquilo é Você faz de manhã, tarde está tudo sujo E a gente tem a terapia lá no horário do trabalho Que a gente pede para os moços E empala aquela igreja Aí eles vão lá, varem, juntam aquela palha seca E um dia eles amontoaram atrás do sítio O sítio ficou um montão de palha seca Eu disse, isso aqui não vai ficar legal Vai chegar a visita aqui, esse monte de palha seca aqui Vai ficar feio esse negócio aqui no meio Aí eu peguei os dois moços daqueles Ele disse, vem cá, vão lá atrás de me ajudar lá atrás do sítio Ele disse, não é? Chegou lá e disse, eu preciso que vocês peguem aqui Um rastelo, uma palha, uma inchada E vocês tirem esse monte de palha seca daqui Aí o moço daquele olhou para mim e disse assim Eu disse, irmão Fábio, não vou colocar a mão aí não Eu disse, por quê? Ele disse, esse ambiente aí É um ambiente que não é quente e também não é frio É morno Eu disse, o que isso tem a ver? Ele disse, um ambiente morno É o ambiente preferido Para a proliferação De excertos Eu disse, mas como é que é essa história? Ele disse, aí no meio o irmão não vê Aí tem um monte de coisa que não presta Ele disse, como é que tu sabe? Ele disse, meu Fábio, foi criado no sítio Aí deve ter filhote de cobra Aranha, sapo Deve ser só o que não presta aí dentro Eu disse, como é que nós vamos fazer para tirar esse monte daí? Ele disse, coloca o esquelo na minha mão Que eu mostro para o senhor como é que faz Eu digo, vai lá na cozinha e pega o esquelo então Eu quero ver esse negócio, se não funcionar, você tem um castigo Falei brincando para ele Ele foi lá na cozinha, pegou o esquelo, desmofado Fica lá do outro lado do monte E fica só olhando o que vai acontecer E eu fiquei lá do outro lado só na expectativa O pastor aguardando, esperando o que vai acontecer E ele foi assim, sabe? Pegou o esquelo E só botou assim o esquelo, sabe? E o fogo começou a espalhar Porque o fogo de Deus, ele espalha Começou lá em Atos dos Apóstolos em Jerusalém Chegou aqui em Criciúma Quem já sentiu a diferença Oramacala 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 Daniel Berg e Gunnarvim Vieram com a chama do escatocha do Espírito E desembarcaram neste estado de Santa Catarina O oceano não apagou a chama do Espírito Eu quero profetizar que a chama do Espírito Não apaga na tua vida Você é condutor da glória de Deus na tua vida Levanta a mão da minha esforça Ainda tem o sabra com o zinho, né? É O fogo pega aqui e fica se trancando Uma coisa boa é você sentar do lado de um crente animado Às vezes a gente chega na igreja meio desanimadinho Porque ninguém aqui é super homem Às vezes a gente chega meio morocochou Você acha que eu vou sentar do lado daquele irmão minha boca Já vou do lado daquele bem fogarãozinho Porque para ir para o céu de carona não dá Mas para sentir o poder dá Você encosta do lado de um crente cheio Você não demora muito Você já entra na mesma dimensão que a dele Eu estava aqui do lado do pastor Eu estava me segurando Eu não estava aqui dando glória Eu não estava aqui extravasando Porque eu preguei ontem à noite aqui Eu preguei hoje de manhã sem microfone Não desafio, pastor Mas o pastor ficava aqui do meu lado Glória a Deus, glória a Deus A minha vontade era de saltar dessa cadeira E sair correndo desse corredor Porque transmite a glória Levanta a mão para adorar Levanta a mão para adorar Quando começou a espalhar Eu comecei a ver um movimento estranho assim Quando é que saiu? Aranha pulmada Filhote de cobra Poucas vezes eu me cobra lá Não disse que era paparrato Tu disse que não era Não sei quem cobra era Só quem que era a cobra E saiu E o sapo Eles não sabem falar, né? Mas já pensou O pai cobra indo para casa? Encontrar a filha da cobra? Perguntando aonde você está indo O final tinha ele dizendo assim Pai, tem que arrumar outra casa Por quê? Porque a casa que nós estava pegou fogo E onde pega fogo não dá para nós ficar Cobra fala de veneno, irmão Tem gente envenenada no nosso meio Que está com veneno para matar a nossa vida espiritual Pastor, mas eu tenho uma mensagem profética aqui nessa noite Aonde tiver fogo, cobra não se cria Eu vou repetir o nome de fogo, cobra não se cria Aonde tiver fogo, cobra não se cria Sabe, né? Boca grande Fala da vida de todo mundo Mas tem glória a Deus lá dentro da igreja A hora que tem fogo, boca grande não se cria Levanta a mão para dar glória Só quem tem o poder do fogo de Deus Adora, adora Aranha Aranha Onde tem a igreja A gente tem dentro da igreja É igual aranha E uma aranha aqui Vai costurando ali Vai costurando lá Vai costurando aqui E o pastor não vê Mas ele está costurando aqui Só que ele só costura até o fogo pegar Porque quando o fogo pega O que ele costurou O fogo de Deus descostura Não, você não entendeu O que ele costurou O fogo de Deus descostura E bota a aranha para correr Para a glória do nome de Jesus Levanta a tua mão aí Levanta a tua mão aí Levanta a tua mão aí Quem sabe você está vivendo isso Lá no teu lar Você vai chegar cheio do fogo de Deus E aonde você colocar a planta dos seus pés Porque o diabo fez Jesus vai te esparcer para a glória do nome Se esse fogo de Deus espalha Se coloque de pé adorando a Jesus Preciso de vocês Depois as irmãs já preparam ali Só quem quer se entregar Sobe o altar Para ver esse fogo de Deus Queimar na sua vida Vai saindo do seu lugar Enquanto o conjunto canta Vai, eu preciso de vocês rapidamente Vai saindo do teu lugar Vai saindo do teu lugar E vem vindo na frente do altar Vem vindo se entregar mais para Deus Você vai ficar mais firme Na presença de Deus Você vai se colocar mais na brecha Diante da presença de Deus Aqui nessa noite Jesus vai derramar fogo Sobre a tua vida Se estiver pronto Pode cantar enquanto o povo vem Pode vir adorando Pode vir adorando Pode vir adorando Porque aonde tiver um pavio Homegando Jesus vai botar fogo no pavio Nessa noite Pode cantar Pode cantar Só quem quer se render Aos peis da cruz Vem vindo Aviva a vindo Começa com rendição O que vem Te entrego Você vai ser rapidamente Eu fui vindo Eu fui vindo Que eu ande em tudo que tu tens a dar Eis que aqui a frente te restou Diga pra Deus que eu ande em tudo que tu tens a dar Eis que aqui a frente te restou Diga pra Deus que eu ande em tudo que tu tens a dar Eu quero o fogo do teu Espírito que tem fogo da minha vida Eu sou meu Jesus Vai sobrando Vai se prostrando em espírito de Deus Vai se prostrando Vai se prostrando Vai se prostrando em tudo que tu tens a dar Eis que aqui a frente te restou Eis que aqui a frente te restou Vai se prostrando em tudo que tu tens a dar Eis que aqui a frente te restou 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 Vai se prostrando em tudo que tu tens a dar Eis que aqui a frente te restou Eis que aqui a frente te restou Oh 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 A CIDADE NO BRASIL Nós vamos orar e Deus vai fazer coisas lindas Mas eu preciso perguntar Se tem alguém nosso meio que ainda não aceitou Jesus Levante a sua mão Você que ainda não aceitou Jesus Está espiritual pode continuar adorando E modificar, exaltar Aonde está você que ainda não aceitou Jesus Como seu amigo suficiente Salvador Levante a tua mão para o céu Alguém que está afastado dos caminhos do Senhor E afastado tem pessoas afastadas dos caminhos do Senhor Levante a tua mão onde você está Você que está afastado dos caminhos do Senhor Jesus te chama para o altar nessa noite Jesus te chama para estar Sobre a influência do Espírito Santo aqui nessa noite Eu vou orar Se porventura você conhecer alguém que está afastado Que não é crente Evangelize dentro da igreja Acha a tragma que está perdida dentro da igreja nessa noite Eu peço que você que está aí no banco Levante as tuas mãos assim para o céu nesse momento Faça isso em nome de Jesus Se você vem para o culto para não participar do culto Você está perdendo tempo Irmão, mas eu quero ver o fantástico Fantástico é o que Deus vai fazer aqui nessa noite Levanta tua mão para o céu assim nessa noite Você que ficou aí no banco Depois que eu orar Você vai pegar na mão da pessoa que está do teu lado Você que está aqui na frente Você vai escolher um irmão Você que é irmão E vai abraçar esse irmão Você, irmão Vai escolher um irmão E vai abraçar esse irmão Você vai orar para Deus Encher ele com o Espírito Santo Aqui nessa noite Depois que eu orar Depois que eu orar Levante a tua mão primeiro assim para o céu E eu pediria para que esses obreiros Esse batalhão de homens de Deus Que estão aqui, pastor Com a sua permissão Que eles desçam ali E ponham as mãos Ministro, a autoridade está sopa A vida de vocês Ô corralde adorado Seja o nome de Jesus Levante a tua mão para o céu Assim nessa noite Senhor, eu te peço Que a partir deste momento, Senhor Enquanto a Miriam e a Vanessa Vão estar aqui cantando Adorando o teu nome, Senhor Eu sei que o teu Espírito, Senhor Começará a incendiar vidas Aqui nessa noite Vidas que não aguentarão De tanto poder Dá som para mim, meu filho Não aguentarão de tanto poder, Senhor E serão cheios da tua glória Aqui nessa noite Ô Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor Aonde o teu filho Colocará a mão Da tua esposa Eu te peço milagre Eu peço para que quem está Enferno seja empurrado Para quem não há batizado Que o Espírito Santo Seja matizado Segure aquele que está Com a sua vida, Senhor Aleluia Alimentando-vos Que não comenta-te Que não comenta-te Ó Pai do fogo Do teu Espírito Queim-me nasce da noite Pega na mão aí Pega na mão Pega na mão Pega na mão Abraça ele Vamos chorar Eu tenho sede da tua presença 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 Que comparável é Eu sou teu filho amado Eu tenho sede da tua presença Eu tenho sede da tua presença Eu tenho sede da tua presença Mesmo sombrias e defenções Sabes que o meu desejo é ser E eu adiço É a glória de Jesus Ele é a glória de Jesus Deus é sangue Deus é sangue Deus é sangue Toda a noite está assim, a sua prevenção Que incomparável é Eu sou teu filho amado Toda a noite está assim, a sua prevenção E eu tornei a ser assim Toda a noite está assim, a sua prevenção Sabe que o meu desejo é seu E eu tornei a ser assim Tua majestade A Tua presença E Tua majestade Eu sou Teu filho amado Eu sou Teu filho amado Eu sou Teu filho amado E eu totalmente A Tua vez que eu te parei Tua noite Tua vez que eu te parei Tua vez que eu te parei Tua vez que eu te parei Sabes que o meu desejo é seu Que eu amo Tua vez que eu te parei Ó, as pessoas que estão caindo aqui no poder de Deus O poder de Deus não é pra namorar O poder de Deus é pra sentir Sobe pro altar e sinta o fogo de Deus queimando na tua vida Levante a tua mão Se você sentir de Deus, irmão De sair do lugar e abraçar alguém Que quem sabe você não tá nem falando Abraça e derruba essa barreira por terra nessa noite Eu quero orar esse conjunto aqui, meu Deus A mão de Deus está sobre a vida de vocês, viu? Eu quero orar mais uma vez Levanta a mão pro céu aí, levanta Ó Deus e nosso Pai Todo-Poderoso Eu te peço, Senhor, que a tua glória Ainda mais um pouquinho, Senhor Invada a vida do teu filho, Senhor, nesta noite Que o avivamento pelo poder da tua palavra, Senhor Venha sobre a vida do teu filho agora Em nome de Jesus Cristo, Senhor Aonde estiver uma mão levantada Manda línguas repartidas como de fogo Ó Deus de mistério, língua repartida como guia de fogo Em nome de Jesus Cristo, agora Agora, encha a casa, Jesus Encha a casa, Jesus Encha a casa, Jesus Alá louca, calaba, 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 calaba O museum é um Shumチャンネル e vem No Mundo, vés porque o tom-re-senal Ano e o moso íntimo aceitado Curió, em nome de Jesus, Deus Enxergam ai ai! Pois meu Deus é o que eu estou morando Que eu sou que ele me envia Eu sou que meu Deus é o que eu estou a fazer O que mais eu estou a fazer E você me envia a dar a sinal Mas a sombra do poder Olha as mentiras do céu aí. Pega fogo do altar 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 aí. Chopra vendo o Espírito. Se dá espírita rebatida com o que de fogo nesta noite. Ora. Vai lembrando toda a desarmonia que é nesta noite, Jesus. Se dá ordem nas de Deus. Vai dar vitória do Espírito. Se dá espírita rebatida com o que de fogo nesta noite. Pega fogo, pega fogo, pega fogo, pega fogo. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Pega fogo do altar aí. 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 Pega fogo do altar. Pega fogo do altar. E a tempestade se acalma Na voz daquele vinho do rião Pois a palavra é pura É escuro para os que a ele tem E a tempestade se acalma 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 A luz daquele vinho do rião Não há perdoa-nos Não importa mais E se mexe em diante da sua voz Não há doença Nem importa mais E a tempestade se acalma A tempestade se acalma A tempestade se acalma A luz daquele vinho do rião Pois a palavra é pura É escuro para os que a ele tem Aleluia! 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 Aleluia!